Sauraiando no céu, gente já acordada Batida que não dorme, energia levada Pés na areia quente, ritmo acelerado Samba vira festa, coração ao lado Dançar a vela no amanhecer, no balanço sem parar DJ, a real no pulando, vamos todos festejar Luzes sobre o mar, ondas trazem som, corpos não resistem, o groove é bom Sol de novo no horizonte, samba mistura com o EDI, é uma batida que hipnotiza Noite que não tem fim, perdendo alegria Amigos ao redor, do verão vem a magia Nessa batida vou Do verão vem a magia, nessa batida vou Pés na areia quente, ritmo acelerado Samba vira festa, coração ao lado Dançar até amanhecer, no balanço sem parar DJ, a real no pulando, vamos todos festejar Luzes sobre o mar, ondas trazem som, corpos não resistem, o groove é bom Sol de novo no horizonte, samba mistura com o EDI, é uma batida que hipnotiza Hoje que não tem fim Bebendo alegria, amigos ao redor, do verão vem a magia, nessa batida vou Bebendo alegria, amigos ao redor, do verão vem a magia, nessa batida vou Bebendo alegria, amigos ao redor, do verão vem a magia, nessa batida vou No verão vem a magia, nessa batida vou Onde? 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 Tchau, tchau.